Boa Vista e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Elcir Rezende, em Bacaxá, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, a fase inicial do Cariocão. O Botafogo é o líder da primeira fase do estadual, com 100% de aproveitamento. No último sábado, venceu o Bangu por 2 a 0, com a equipe reserva, gols de Júnior Santos e Jefinho. O técnico Tiago Nunes deve manter o rodízio de peças, que vem fazendo neste começo de campeonato carioca, para dar continuidade à preparação do elenco, visando o resto da temporada. Com isso o alvinegro deve ter força máxima. Provável escalação, Gatito, Danilo Barbosa, Lucas Halter, Alexander Barbosa, Vitor Sá, Titie, Marlon Freitas, Eduardo, Hugo, Jefinho e Tiquinho Soares. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.